Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema Vida, Morte e Eternidade. O assunto da semana é passagens bíblicas controversas. E o tópico de hoje, Partir e Estar com Cristo. O texto está em Filipenses 1, 23 e diz Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A expressão usada por Paulo tem trazido oportunidade para muitas discussões. Em sua maioria, pelo fato de alguns cristãos ensinarem que Paulo cria que morrendo iria imediatamente estar com Cristo. Acontece que ao estudarmos todos os escritos de Paulo, vamos entender que não era esta a sua crença. Muito pelo contrário, Paulo ensinou que os crentes mortos estão dormindo no Senhor, 1 Tessalonicenses 4, 14, e que serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo, para então receberem a vida eterna, 1 Coríntios 15, 16 a 18, e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Outro detalhe muito importante é que Paulo cria que receberia a coroa da vida eterna na volta de Jesus. Veja suas palavras em 2 Timóteo 4, versos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A pergunta a ser feita é, quando Paulo mencionou o seu desejo de partir e estar com Cristo em Filipenses 1, 23, Ele por acaso sugeriu que após a morte sua alma partiria para viver conscientemente com o Senhor? De jeito nenhum. Nesse texto, Paulo verbaliza seu desejo de deixar esta presente existência conturbada e estar com Cristo, sem fazer referência a nenhum lapso de tempo que possa ocorrer entre os dois eventos. Esse verso não ensina que Paulo esperava ir para o céu ao morrer. Ele deixou bem claro que não receberia sua recompensa até a segunda vinda. Segundo Timóteo 4, 8. Aqui o apóstolo declara que a primeira coisa que veria após sua partida, leia-se sua morte, seria a vinda de Cristo nas nuvens do céu para ressuscitar os mortos e a partir de então estaria para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Também se deve notar que os autores bíblicos, às vezes, referem-se a dois eventos juntos, os quais podem estar separados por um longo tempo. Outra pergunta, se não iria imediatamente viver com Cristo, por que Paulo preferiria morrer a viver? Porque então ele poderia finalmente descansar de todos os seus problemas, sem mais ter que sofrer dores no corpo, conforme Apocalipse 21, 4. E faria isso com a plena certeza de que receberia a coroa da justiça na segunda vinda. Segundo Timóteo 4, 6 a 8. Embora Paulo certamente não quisesse morrer, sabia o que aconteceria quando morresse. Vou concluir o tópico de hoje com as palavras do próprio Paulo em Filipenses 1, 21. Ele disse, Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Biblicamente, é impossível ensinar que partir e estar com Cristo significa ir imediatamente para o céu na hora da morte. Todas as evidências bíblicas apontam para a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.